Para a raid a gente vai estar utilizando esses talentos O Meteor, Conflagration, Frenetic Speed, Flame On, Rune of Power, Shimmer e Searin Toshi Por que nós utilizamos o Meteor? O Meteor dá um dano muito grande no alvo E se tiver mais de um alvo ele divide esse dano entre todos os alvos Ele é um talento muito bom para ser utilizado em raid E o Conflagration, toda vez que você acertar o boss O boss vai pegar o Ignite quando você acertar ele com Fire Blash ou com Fire Ball E esse Ignite vai se espalhar para os Hades em forma de Cleave Ou seja, você não vai usar o Flamestrike Você não vai usar o Flamestrike que é a habilidade AOE É sempre a habilidade Single Target Fire Ball, Pyro Blast e Fire Blast Fire Ball, Fire Blast e Pyro Blast São sempre os talentos Single Target O Frenetic Speed nós utilizamos em raid Porque como tem muita mecânica em raid, você quando castar o Scorch Você aumenta o seu Speed Você anda mais rápido Já na DG, na Mythic Plus, nós utilizamos ou Ice Ward ou Ring of Frost Vai muito de pessoa para pessoa O Flame On a gente continua por adicionar uma carga mais de Fire Blast O Rune of Power por adicionar um dano maior enquanto estamos com ele ativo durante o Combustion O Shimmer, utilizamos ele por questão de mecânica, temos um Blink a mais E o Seren Toshi, tanto por aumentar o dano, por dar dano crítico também Quando o alvo tem menos de 30% de vida As Traits de Azerite continuam a mesma Três cargas de Blade Master Uma carga de Half of Darkness Uma carga de Wildfire e uma de Fire Mind Essa de Fire Mind, como ela é utilizada muito para DGs, para Mythic Plus Vocês podem tirar uma dela e colocar uma secundária de Half of Darkness Ou seja, em DG, nós tiramos uma Wildfire e acrescentamos uma Half of Darkness para ter duas E na Raid fazemos o contrário Nós tiramos uma Fire Mind e colocamos outra Half of Darkness para ter duas Entendeu? Então, tem uma diferença, uma pequena diferença Não aumenta muito o seu dano, é muito pouco a diferença Porém, para quem procura fazer pedras mais altas Isso aí é muito importante, ajuda bastante Na Raid continuamos focando sempre em Master A Versa para aumentar um pouco o nosso dano E também diminuir o dano que nós utilizamos Mas focando sempre em Master Já aqui na parte de Essências A Lucid Dreams como principal Conflict and Strife como secundária Para ter o proc de Versa e aumentar o nosso dano A Focus em Iris para que possamos ter um dano um pouco maior E a Deform Less Então, aqui nós vamos ter o Buff de Intelecto Por pessoas utilizando a Essência próximo a nós E nós utilizamos a Essência próximo de outras pessoas Eu vou fazer a rotação aqui É praticamente a mesma coisa da Mythic Plus Só que em vez de você usar o Scorch durante o Combustion Você sempre vai usar a Fire Blast Ou seja, você não vai castar Spell que tenha barrinha de cast Tipo a Fire Ball O Scorch Ou a Pyro Blast castada Você não vai fazer isso Entendeu? Você vai castar O seu Trinket O Raidler vai dar um DBM 20 Um DBM pull 20 Castou o Trinket Chegou em 4 segundos Você vai usar a Pre-Pot Vai começar o Cache da Fire Ball Vai usar a Runa Vai usar a Runa Vai usar a Racial Não Procou Usa Fire Ball de novo Fire Blast O Combustion A Essência Trinket de PVP Ah Triaca Beleza Como é que eu faço agora? Fica pulando Pulando Fire Blast Pyro Blast Fire Blast Pyro Blast Meteor Quando tiver com 3 cargas de Fire Blast Cara Fica Só pulando e atacando Eu vou fazer uma bem rápido Porque Vocês olham o dano E vocês falam Pô, mas bateu pouco Entendeu? Então tipo Tá com o Combustion Com a Luce de Druins Ativa Ativa o Trinket de PVP É Fire Blast Pyro Blast Fire Blast Pyro Blast Como tá durante o Combustion Cada Fire Blast Que você atacar Com o Pyro Blast Em seguida Você vai ter o Proc Então você vai poder Manter sempre Um Fire Blast Pyro Blast Ah Triaca Mas acabou o meu Fire Blast Eu ainda tenho 3, 4 segundos De Combustion O que que eu faço? Eu casto o Fire Ball? Não Você não casta o Fire Ball Você usa o seu Trinket de Mechagon Recupera 2, 3 cargas De Fire Blast Dependendo da sua rapidez De castar ele E você vai conseguir Castar Esses últimos 3, 4 segundos Mais 2, 3 vezes Aí a Fire Blast Pyro Blast Cara Consegue Fazer Até 280k No Combustion No Combustion De DPS Se trocar a capa Entendeu? Se trocar a capa Voltando Aqui falta 50 segundos O Bracer de Mechagon Voltando Eu vou fazer Bem rápido Para que vocês possam ver O dano que dá Então O Ride Leader Vai dar Um DBM Pool 20 Nesse DBM Pool 20 Você vai usar o Trinket Da Shara Vai esperar chegar em 5 segundos Quando chegar em 4 segundos Desculpa Quando chegar em 4 segundos Vai usar a Pre-Pot Em 3 segundos Vai castar A Fire Ball Castei a Fire Ball Você vai dar o Lust Lá A Runa Você vai castar Uma Fire Ball De novo Vai ficar pulando Porque você já castou O Trinket PVP A Lucid Dreams O Combustion Castei Usei o Bracer de Mechagon Terminou o Combustion 213k Não procurou a capa Você não teria subido Acima de 240k Eu ainda tinha Mais uma carga De Fire Blast Ou seja Eu posso fazer Mais rápido Essa rotação E utilizar Essa última carga Também Entendeu Para ficar pulando Você pode pular Ou você pode andar A cada cast Eu Castei O Scorch Deu um passo Scorch Deu um passo Entendeu Fire Ball Deu um passo Fire Ball Deu um passo Só que durante O Combustion Para você ficar andando Enquanto você casta Fire Blast Pyro Blast É meio chato É mais fácil Você pular Castando a Fire Blast Pyro Blast Porque cada vez que você pula Você tem chance De recuperar Uma carga De Fire Blast E essa carga De Fire Blast Você utiliza Durante o Combustion Entendeu Ah, eu não tenho Ah, eu não tenho O Combustion Ativo Está em CD O alvo Está com 30% De vida Ou menos Eu posso Castar o Scorch Eu posso Ficar pulando Triaca Pode Você pode Ficar aqui pulando Castando O Scorch E Pegando Carga De Fire Blast Está com uma carga Quase duas Está sem nenhuma Agora Estou aqui pulando Recuperou quase Quase meia barra Da Fire Blast Ou seja Eu posso Ficar pulando Dos 30% Do boss Até o 0% Pode Só que Eu não faço isso Porque como eu jogo No mouse Eu não consigo Ficar pulando E prestando atenção Na rotação E na mecânica As pessoas Que jogam Com duas mãos Tem mais facilidade Você pode Ficar aqui Pulando Castando E recuperando As cargas Galera Isso funciona Para todas as classes Não Isso funciona Para quase Todas as classes O Hunter Ele passa A luta inteira Pulando Para recuperar A carga Por que? Porque ele usa Uma build Com Vision Isso Os Hunters Que utilizam Essa build Ah Mas eu sou Tank Ou eu sou DPS E eu tenho A devastation Eu posso Ficar pulando? Cara Eu aconselho Nesse caso Você ficar Andando Porque se você Ficar pulando Pode ser que Às vezes Você saia fora Da direção Do alvo Eu vou fazer Aqui para vocês Verem Vocês estão aqui Batendo Pulando Às vezes O Ad Sai Vocês estão aqui A devastation Vai fazer isso Então Ela vai sair fora Entendeu? O correto Seria vocês Ficar batendo Andando Aqui Com classe Melee Que usa devastation Para que vocês Proquem a devastation E ela passe No meio De todos Os alvos Então Vale A pena Ficar pulando E andando Em todas As classes Vale Dependendo Da corrupção Que você tem Dependendo Da build Que você usa Tá